E aí pessoal, beleza? Vou ter que ir com mais um vídeo de Ritmo 2016 E nesse vídeo aqui eu vou mostrar o último desafio dos 4 que eu estou fazendo Que é os 4 que eu mais achei importante do mapa principal, beleza? E a de hoje, lembrando o mapa é Marrakech, porque quem não está acompanhando o mapa é Marrakech Se você está nesse vídeo por causa do desafio, você já sabe que é Marrakech E o desafio de hoje chama Pra Lá de Bagdá, se eu não me engano é esse desafio Está aqui em Proezas, Pra Lá de Bagdá Sacina um alvo envenenando o Narguilha, beleza? Então, essa aqui cara é a mais fácil, beleza? A mais facinha E como eu sou um cara muito legal, está muito bacana Eu já deixei um contrato aqui, ó, prontinho pra vocês, certo? Porque pra fazer esse desafio, eu tive que criar um contrato E pra vocês não ter que criar o contrato de novo, né? Eu já deixei um prontinho pra vocês aqui, ó O contrato chama Fumou Veneno E como vocês podem ver, ó, o ID de contrato dele é 206-0799-548-54 Esse é o ID Se você colocar esse ID na busca por títulos, você vai achar o meu contrato Que é o Fumou Veneno Já está certinho, certo? Só você ir lá e matar o alvo usando, colocando o veneno no Narguilha dele Bem simples, tá? É a missão Esse é o desafio, assim, mais fácil Dos complexos, é o mais fácil, beleza? Até montar o contrato foi fácil Enfim, vamos lá, se eu decorar aqui, ó 0799-548-0799-548 Ok, você vem aqui, ó, em busca por título E coloca 206-57 206-5799 Não, não, errei já 206-0799-5 Ah, esqueci, cara Toma, louco 0799-548 Eu sabia que era 548 Eu estava na minha cabeça, já Vamos lá Rapidão, aqui, ó 206-07-548-54 Ô, tá faltando número Tá faltando número Nossa, mas o cara não consegue nem digitar o ID, mano Vai tomar no cu Ô, cara 206-07-99-548-54 Esqueci do 99 Dá um ok Feito isso, ó Você vai achar meu contrato, ó Fumou o veneno, por Mega L0 Tá ali o ID e a data que eu criei o meu contrato E bora jogar ele Esse contrato aqui, cara Esse contrato, pra poder fazer aquele desafio é o mais facinho, ó Eu sempre coloco uma breve descrição Sem se separar, mas sempre coloco uma breve descrição ali, ó Do Da missão, tá Quem quiser ler aí, ó Fica à vontade Os outros 4 vídeos também, tá Todos eles estão na breve descrição Se você não viu e quiser ler, fica à vontade Vai começar aqui na entrada do bazar mesmo A única diferença é que dessa vez Vamos usar o veneno letal, tá Esse veneno letal Eu consegui fazendo missões no mapa de Paris Se eu não me engano, acho que foi Paris, cara Então, tipo assim Foi Paris ou foi Sapienza? Acho que foi Sapienza Mas enfim, é um dos primeiros bagulhos Paris foi o sedativo Cumprindo missões de Sapienza Eu ganhei o frasco de veneno Então, nessa etapa do game Eu acredito que você já tenha conseguido o veneno, certo? Se você não conseguiu o veneno Você tá fudido Porque pra você pegar o veneno da missão, cara É que eu não tenho o mapa aqui agora Mas eu vou mostrar pra vocês Pode ficar tranquilo O veneno tá aqui Entrada do bazar E veneno Só isso, beleza? Dá um jogar Ok, pessoal Vamos lá Antes de começar É o seguinte Bem rápido aqui Pra não atrapalhar muito o vídeo Pra quem não tem o veneno É o seguinte Você vai ter que vir aqui Cadê? Na escola Que aqui que é a escola Você vai ter que vir na escola Pegar a roupa de um militar Que tem aquelas boinas vermelhas, certo? Aqueles militares que podem dispensar os outros soldados Porque dá patente mais alta Dá boina vermelha Pegar uma roupa daquele cara Aqui na escola Aí você vai lá pro segundo andar Pro segundo andar E no segundo andar vai ter essa salinha aqui Essa salinha aqui é a sala do diretor Vai estar escrito na parede Sala do diretor Nessa salinha vai ter um frasco de veneno Bem aqui no cantinho Bem aqui nesse cantinho Vai ter um frasco de veneno Letal Vai ser pílulas de veneno letal Então se você não tem o veneno letal É só vir buscar aqui nessa sala Mas eu acho muito provável Muito improvável que você não tenha Mas enfim Começando Vamos vir andando aqui mesmo Não precisa ter pressa Não precisa ter pressa mesmo Você vai ficar esperando muito Ainda mais porque já tem veneno letal na mão Não precisa ir lá buscar o veneno Já tá na mão Mas se você quiser buscar Eu já expliquei como é que faz Só ir lá na sala do diretor Lá na escola Vamos entrar aqui nesse lugar Entrou no lugar Vamos virar aqui A cortininha de pedrinha Nossa faz muitos anos Que eu não vejo Um bagulhozinho desse aqui Com pedrinha Eu tenho 20 anos hoje Eu era criança A última vez que eu vi Uma paradinha desse aqui na porta Que você passava assim Fazia aquelas bagulhas de pedrinha Batendo Faz muitos anos Eu tinha 9 anos 10 anos No máximo Enfim Chegou aqui Vai estar o diretor da escola Você simplesmente vem aqui E vai pôr um Um orégano aqui No narguilha do cara Que gosta de fumar o orégano É Pois ali Já é Só isso Acabou Ele vai estar contando Uma história Ele está escrevendo um livro Ele está escrevendo Ele vai contar Uma parte do livro dele Que ele está meio que Revisando ali no celular dele No palmitopim dele Depois de ter acabado De revisar Ele vai levantar E vai fumar ali O nosso orégano Que nós pôs no narguilha dele Beleza E vai morrer Basicamente isso Se você quiser ficar ouvindo A historinha dele aí A história que ele está contando É basicamente Uma história do ritmo Certo Se ele está falando Que está acontecendo Alguma coisa de errada Num lugar Igual nesse mapa Que no caso Na história dele É outro nome Mas aqui é o Klaus Stunberg Acho que é Ômega Não sei É o que está acontecendo Nesse mapa Basicamente isso Só tem um cara Que é um assassino Que pode impedir tudo isso Que no caso É a história do mapa Que está acontecendo aqui Acontecendo um bagulho Muito louco E só um assassino Que pode impedir É basicamente Isso é a história É só o resumo Do resumo Do resumo Da história do velho Quem quiser escutar Fica à vontade Vai demorar um pouquinho Certo Se o cara não estiver Aqui na lojinha Você sai Às vezes acontece De ele estar aqui Andando Certo E como a escada É restrita Você tem que esperar Ele sair Para poder Sair da escada Senão ele te vê Olha mais Cara é um otário Agora é só sair Tranquilo E calma Se quiser sair Lá na outra saída Do outro lado Também Você sai Dá tempo suficiente Aquele velho lá Vai ficar conversando Um bom tempinho Lá na outra saída Desculpa Desculpa Um tijolo Um tijolo Dentro da loja Caralho Olha lá O velho acabou de levantar Ih a cobrinha pisca Que da hora É um café Não é uma cobra Olha lá O velho foi Deu certinho ainda quase O velho foi lá O velho está na cadeirinha dele Vai fumar aquela pimenta do reino Que não é esposa Morra Faleceu É Mais um desafio concluído Beleza Como vocês podem notar Vamos ver se vai aparecer Olha lá Missão cumprida Chocante Para lá de Bagdá Para quem não viu o vídeo passado Ela estava chocante Não apareceu para mim Na hora que eu concluí a missão Porque eu achei muito estranho Mas apareceu agora O importante é que apareceu Mas o foco mesmo É aquele do Narvila Para lá de Bagdá Então é isso aí pessoal A gente foi A gente não foi assim silencioso Porque alguém percebeu Nossa Alguém percebeu Nosso assassinato Quem que viu O velho morrendo Enfim Foda-se A gente conseguiu aqui Tá Então é isso aí Vou ficando por aqui Tá comenta aí Avalia Clica em gostei Tá Quem gostou Do vídeo Ação dos favoritos Esse vídeo te ajudou Em alguma coisa E é isso aí Na descrição do vídeo Vai ter Um link Para a lista De reprodução De ritma Certo Que Tem vários outros vídeos De ritma lá Porque eu estou fazendo detonada Então se você quiser Dar uma olhada lá Fique à vontade São vídeos muito da hora Mesmo Se eu fizer mais desafios Vai ser esse Mestre dos Magos Aqui Que é um desafio Também um pouco complexo É difícil Vamos falar a verdade É difícil Mas não sei se eu faço Vou pensar Então vou ficando por aqui Tá Fui E Até Mais Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri